Salve, salve, Terra Negra! Professor Moisés Lima na área e hoje a gente vai conversar sobre Game of Thrones e o fascismo. A série terminou e deixou muita gente órfão, mas o mais interessante, muita gente ficou órfão da série e ao mesmo tempo puta com o final. Teve até um fã que recriou um final aí, muito interessante. Mas o X da questão é, por que que a série que encantou tanto ela foi perder no seu esmero? O filósofo Zizek, que adora analisar questões ligadas à cultura pop e ao cinema, ele diz que a série foi ficando com um enredo fraco nessas últimas temporadas e psicologicamente ela perdeu aquele elemento shakesperiano de ter personagens com muitas camadas psicológicas. Fora isso, o grande escritor Stephen King disse que, na verdade, o que mais gerou essa comoção negativa é porque o mundo contemporâneo não está acostumado a terminar as coisas, nós não sabemos finalizar. E como a série estava acompanhando a gente 8, 9 anos, não sei direito, gerou esse sentimento de quê? De vazio, de angústia. O fato é que essa série é riquíssima em vários elementos que a gente vai dar uma debruçada hoje. Por exemplo, já perceberam como que a série tem uma fotografia fodástica? Olha essas imagens, como que você tem vários ângulos que são notáveis, um empenho gigantesco de exprimir a partir dessas imagens sentimentos, sensações, não só o figurino e as tramas, mas os ângulos e o jogo de luz e cores são essenciais para a gente perceber por que essa série encantou tanto a gente. Fora isso, essa série tem uma camada de elementos históricos muito importantes. O George Martin, quando estava escrevendo seus livros, ainda está, não terminou o grande livro dele, ele é como uma esponja, ele é como um canibal a devorar uma série de elementos culturais. Ele vai misturar a história da Inglaterra, misticismo e uma série de elementos shakesperianos e isso vai gerar um caldo maravilhoso. A série tem uma riqueza estética, uma riqueza narrativa que a gente pode perceber na complexidade desses personagens e não só da personagem, na geografia do lugar. Por exemplo, Westeros, se você der uma olhada aí na tela, é exatamente o mapa da Inglaterra ou da Grã-Bretanha espelhado. Olha que genial! O universo de George Martin, ele vai incorporar não só elementos ficcionais, mas elementos reais. Uma coisa importante também é entender que o principal esteio historiográfico da série vai ser uma grande guerra que marcou muito a unificação da Inglaterra, a famosa Guerra das Duas Rosas. Nessa Guerra das Duas Rosas, como vocês podem perceber na imagem, você tem duas famílias, que são duas visões de mundo contrastantes que estão se degladiando para saber qual Inglaterra vai surgir a partir dessa guerra. Você tem a família Lancaster, e aí você já pode pensar na família Lannister, e você tem a família York, que você já pode pensar na família dos Starks. Essas duas famílias vão se degladiar e o George Martin vai aproveitar muitos elementos históricos dessa trama. Mas fora a Guerra das Duas Rosas, fora o mapa da Inglaterra, a gente tem personagens riquíssimos que fazem parte do cânone da história inglesa. Por exemplo, a Sansa. A Sansa, que no início da série muita gente chamava ela de Sonsa, ninguém tinha paciência com ela, com essa vitimização, ela se torna uma personagem fortíssima. Algumas aproximações históricas são feitas, por exemplo, da Sansa com a Elizabeth. No primeiro momento achava-se que ela parecia com a Elizabeth York, e outras pessoas vão achar agora, com o final da série, que ela se aproxima muito da Elizabeth Tudor. Perceba, por exemplo, nessa fotografia maravilhosa, como que a gente tem a aproximação da imagem da Sansa com a Elizabeth sendo coroada. E o detalhe impressionante são os cabelos. A coroação das rainhas era feita com cabelos soltos, mas ao longo da série, como você pode perceber nesse videozinho, a Sansa, a partir do personagem que ela espelhava, ou que ela se inspirava, a sua roupa, a sua estética, era uma espécie de cópia desse personagem. E é muito interessante. A Sansa se inspirou primeiro na Cersei, depois ela vai se inspirar no Tyrion, depois no Littlefinger, na fase Bolton, até que ela ache o seu lugar. Assim como a Elizabeth teve uma vida dificílima, a Sansa vai ter também uma vida muito difícil, mas ela chega ao trono como uma rainha forte. A série tem todo esse cuidado de fazer esses paralelos históricos. Obviamente, não respeitando a história na sua rigidez, mas com toda liberdade poética. Uma coisa também muito foda. Pensem, por exemplo, no Tyrion. O Tyrion é um personagem importante, ele narra no livro, em vários momentos, os acontecimentos. E o Tyrion, no primeiro momento, é retratado como esse cara aí, Henrique IV, um rei absoluto, beberrão, um farrão, que não tinha muito compromisso e propósito. E no segundo momento, esse personagem complexo vai se transformando no rei Henrique V, esse outro cara aí que está na tela, que já é um rei nobre, essencial para essa guerra que eu citei para vocês, a Guerra das Duas Rosas. Além do Tyrion, a série vai capturando elementos da história, tanto da Grécia, de Roma, que vão se manifestando. Por exemplo, a famosa paródia da morte do Jon Snow. Quando o Jon Snow, que não sabe de nada, morreu, ele fez exatamente uma paródia da morte de Júlio César. E é impressionante, como você está vendo aí na tela, olha para você ver, a gente tem o esfaqueamento de César no chamado Idos de Março, quando ele foi traído pelo Senado, porque ele estava sendo acusado de ser um ditador e de estar corrompendo a República, assim como o Jon Snow estava sendo acusado de corromper os propósitos, os princípios da Nightwatch. Então a gente percebe esses paralelos impressionantes. Além disso, veja que clareza quando a gente compara, por exemplo, a Brienne com a Joanna Dark. Eu não vou nem render, só para vocês saberem o contexto, a Joanna Dark lutou na Guerra dos Cem Anos, guerras que antecede a Guerra das Duas Rosas, foi uma mulher, uma cavaleira, que foi importante. Ela morreu queimada. A Brienne, graças a Deus, terminou a sua série viva inteira, coisa rara em Game of Thrones. Mas a gente percebe esses elementos históricos, como que eles vão dando esse sabor para essa narrativa. Olhem para vocês verem a imagem agora do Bolton, esse cara que aterrorizou a série, e para mim gerou um dos melhores episódios, que foi a Batalha dos Bastardos. Ele é inspirado muito no famoso Conde Drácula. Na verdade, o Conde Drácula é o senhor feudal romeno, que era acusado de usar muita brutalidade e empalar os seus inimigos. Então, a série está se alimentando o tempo todo nesses elementos históricos. Mas nós não vamos nos focar nessa complexidade da série. Nós vamos estudar agora, nos dissecar um elemento estético que me chamou muita atenção no último episódio e gerou muito choque em muita gente, que foi a transformação da Dani nessa Vênus que nasceu, igual nessa imagem maravilhosa aí, na Dani Hitler, na Dani totalitária, ditadora. E esse movimento, que para muitos foi sendo semeado aos poucos ao longo das temporadas, mas que para outros gerou espanto, a gente vai ver agora com mais carinho a riqueza de detalhes da série. E essa imagem que você está vendo aí na tela, da Dani, que nasceu como Vênus, toda bonitona, nessa cena muito poética e dramática, se transformou nessa líder totalitária, nazista, isso tem um porquê. E não foi aleatório. Não sei se isso já estava nos planos desde o início de George Martin, mas o fato é que o produtor do episódio disse que sim se inspirou na estética nazista para produzir essas cenas. E a própria atriz Emily Clark, ela deixou claro numa entrevista que ela viu uma série de discursos de líderes totalitários, mesmo sem entender, segundo ela, para se inspirar na energia a se traduzir neste momento. Então, a série, com essa riqueza estética, nos leva a refletirmos sobre alguns aspectos interessantes sobre a estética contemporânea. E para a gente compreender como que Game of Thrones traz à tona uma situação muito mais complexa, eu preciso apresentar para vocês essa moça que está aqui na tela. É a senhora Lenin Heifenstahl. A Lenin Heifenstahl, ela foi uma atriz, dançarina, mas ela vai ser uma cineasta que vai revolucionar o jeito de se pensar o cinema na Alemanha. Ela produziu um filme primeiro que é Montanha Azul e isso encantou muito o pessoal na época, na década de 30, mas o que vai catapultar a carreira da Lenin Heifenstahl vai ser a proximidade que ela vai ter com Hitler. Hitler, contrariando o Gabels, chama a Lenin Heifenstahl para simplesmente produzir o sexto encontro anual do partido nazista na cidade de Nuremberg. Essa cidade que você está vendo essas imagens aí de Nuremberg, uma cidade medieval, Lugruble, ela vai se transformar no quê? Numa cidade de harmonia, de potência, principalmente pelo olhar clínico das lentes da Heifenstahl. Ela vai inovar muito, principalmente porque ela vai ter recursos técnicos, ela vai ter áudio, som e ela vai filmar uma semana desse evento. Este documentário, que ficou conhecido como Triunfo da Vontade, na verdade, se tornou um dos maiores elementos de propaganda. Para vocês terem uma ideia, quando Hollywood viu esse documentário e depois o Olimpia, que é o próximo que ela produziu, Hollywood ficou com um zoião desse tamanho, porque ela inaugurou um jeito novo de mostrar cenas e de trabalhar com elementos fortes. A angulação das câmeras, a harmonia, o jeito que as cenas são compostas se tornaram padrões de referência até hoje. A Lene Heifenstahl, ela vai cair num ostracismo depois que Hitler acaba a guerra e toda aquela situação trágica, ela vai se reinventar como fotógrafa, vai produzir, por exemplo, Os Últimos Nuba, que é uma série de fotografias sobre uma tribo africana, mas o fato é que a situação e a construção da Heifenstahl sobre como se retratar uma cena com esses ideais heróicos vai se tornar uma referência muito grande para Hollywood e um ponto importante para a gente pensar na estética de Game of Thrones e na análise que a gente vai fazer do Triunfo da Vontade. O nazismo estetizou a política, mas também politizou as artes. Isso é muito importante porque a gente vai perceber como que a Calice o tempo todo ela vai vir com um discurso apolítico de que ela vai quebrar a roda, vai quebrar as correntes e de como que ela vai ficar livre da dimensão política. E agora a gente vai ver umas comparações estéticas da imagem do filme Triunfo da Vontade e dessa cena magnífica de Game of Thrones. Então, meus caras, vamos começar as análises e as possíveis comparações. A primeira coisa que chama a atenção é a disposição das câmaras e os ângulos muito parecidos. Observa aí, a câmera sempre em constante movimento contrastando massa e indivíduo. Nessa cena brutal da caminhada, a gente percebe as massas e o contraste com o Jon Snow e com o Hitler. Nas duas imagens que vocês estão vendo aí. E isso aí, gente, vai produzir um sentimento de ambivalência emocional. O que é isso? A gente vai sentir sentimentos contraditórios. A gente vai sentir atração, repulso, euforia, passividade, dor, prazer. Isso é traduzido pelo Kant na crítica do juiz estético como um sentimento de sublime. E o que é o sublime? Sublime é aquilo que provoca perturbações filosóficas por causa dessa mistura de sentimentos, dor e prazer. Quando você olha para essas imagens aí, você sente ao mesmo tempo a grandiosidade da ação conjunta, da massa corpórea toda organizada, enfileirada, e ao mesmo tempo você sente medo porque uma violência está implícita e tácita naquilo que pode ser feito por esse exército. Continuando a observar as imagens, a gente percebe essas formas geométricas nas tropas, mas também de cara como que tanto a Câmara enfatiza a bandeira nazista como a bandeira da família dos Targaryen. E um outro elemento importante é como que os soldados Dothraki, eles representam esse sentimento das massas. E ao contrário de uma leitura rasa sobre essas massas, seguidoras de Calice e de Hitler, a gente não pode pensar que essas massas estão alienadas. E esse ponto é muito importante. Essas massas, elas estão em um estado de êxtase. O psicanalista Gattari, parceirão do Deleuze, ele diz uma frase sensacional para a gente definir essa imagem. O fascismo parece que vem de fora, mas é no coração do desejo de cada um onde ele encontra sua força. Esse sentimento contraditório, essa coisa da ambivalência, é típico do fascismo e carrega uma duplicidade perversa. Por quê? Coloca como solução para a angústia contemporânea, desse vazio existencial, o conforto da harmonia, do grupo, das formas geométricas, esse sentimento do belo apolítico que o Hitler está querendo produzir junto com o Gabels e a Riefenstahl, traz esse sentimento de calma. O belo lá que o Kant descreve no seu livro. Agora, assim, esse sentimento do belo consola e satisfaz enquanto afasta a gente da nossa atividade de pensamento. Isso é muito importante. Quando a gente está nessa êxtase, nessa fruição de prazer, nós não pensamos. E a própria Riefenstahl, com uma frase, ela mostra isso com uma clareza muito grande. A realidade não me interessa. Sou espontaneamente atraída pelo que é belo, harmônico, forte, saudável, vivo. Eu busco harmonia sempre e quando a encontro fico feliz. E é importante agora que a gente está olhando como que a Dani chegou. A Dani, ela está chegando no seu dragão fundida como uma espécie de valquíria alada. E assim como no filme Triunfo da Montade, como a gente está vendo agora, Hitler, lá no início do documentário, emerge do céu que nem um deus nórdico descendo de Vahala. Esse sentimento que a gente está vendo, essa verdadeira deificação, tanto da Dani como de Hitler, são muito importantes para a gente entender o delírio que a multidão está sofrendo nesse momento. Perceba como que no discurso da Dani, a gente tem uns elementos muito relevantes do ponto de vista psicanalítico nessa construção dessa coesão, dessa identidade entre a Dani e o seu povo e a sua massa. Quando ela fala em sangue do meu sangue, ela já coloca um caráter bem eugênico, uma ideia bem hitlerista dessa conexão desse grupo com o ideal ariano, de um ideal imaculado. Veja bem que imaculado dá ideia de ausência de manchas, de pureza, de força. Quando ela fala que esses imaculados eram escravos e foram doutrinados e cresceram dessa forma, ela meio que está dizendo de como que este é o ideal de um indivíduo sem manchas, um indivíduo forte. E quando, agora nessa parte do discurso que é a mais forte final, quando ela fala que vocês vão quebrar a roda comigo, ela está dizendo algo muito pesado, que a filósofa Hannah Arendt, ela acha muito interessante, que é não existe espaço a político. Toda a relação humana é política, porque a política é o entre-lugar entre o homem e a sociedade. A nossa mediação se dá principalmente como humanos pela política. E a Hannah Arendt, tanto no livro Origem do Totalitarismo, esse bonitão aqui, como no livro A Condição Humana, ela trabalha com essa ideia de que a política é a única coisa humana produzida sem um meio físico, material. Ela se dá apenas entre homens, mais nada. E não existe a possibilidade dessa roda ser quebrada, porque enquanto você tiver três ou mais, você vai ter relações e você vai ter política. E isso é muito interessante porque a Dani toca numa questão muito pertinente da contemporaneidade. Como que a gente, olha para essa imagem bonita dela discursando, como que a gente teve vários discursos genocidas e vários holocaustos legitimados para essa ideia de que a gente deve produzir um ser humano harmônico de novo. Sabe o que é isso? Quando o homem saiu dessa relação metabolizada com a natureza, de fusão dentro do homem e natureza e foi viver em sociedade, é como se um grande vazio incorporasse esse homem. E esse homem, no texto do Zizek, ele está querendo sempre preencher esse vazio. alguns autores trabalham com a ideia de que nós, desde a Grécia Antiga até hoje, ocidentais, nós estamos fugindo dessa finitude. E esses discursos nazistas, esses discursos totalitários, eles vêm com essa estética que seduz com a possibilidade de restaurar a ordem do mundo. O mundo contemporâneo, uma das grandes causas de crescimentos totalitários, é esse desespero e essa angústia produzida por esse vácuo de sentido da pós-modernidade. Esse discurso da Dani totalitário e forte que nos preenche desse vazio, para muitos soou na última temporada como algo abrupto, veio de uma vez, apareceu do nada. Mas, isso pode ter sido um erro da série na forma de trabalhar essas últimas temporadas. Mas, se a gente fizer um recuo, fazer uma espécie de arqueologia desses elementos fascistoides que apareceram no discurso da Dani, é muito legal porque a gente vai perceber como que em outras temporadas, essa força dela e essa ideia de quebrar a roda, de quebrar as correntes, já aparece. Tem um diálogo maravilhoso que ela teve com o Johar, que é o seguinte, olha a fala deles. É tentativo ver seus inimigos como mal, todos eles, mas há um bom e mal em ambos os lados em cada guerra que nunca foi. Gente, olha que elemento shakesperiano, nessa dimensão shakesperiana que inunda Game of Thrones, você não tem uma pessoa 100% boa, uma 100% má, você tem sempre aquele jogo, você tem um momento dó, em outro momento você tem raiva. É a ambivalência que é típica do fenômeno fascista, mas também é típica de uma boa construção narrativa. Esse episódio da terceira temporada, quando ela liberta as correntes e se transforma a Misha, a mãe, evidencia muito esse caráter do mundo novo. A ideia de uma transformação é muito bem abordada pelo nosso Oswald Andrade num texto sobre filosofia messiânica que foi recusado pela USP, é interessante isso. Nesse texto ele fala como que o marxismo, como que o hegelianismo, como que as ideias totalitárias, elas sempre têm esse ideal messiânico de um dia nós vamos transformar a Terra num lugar feliz onde tudo vai dar certo. Em grego, a palavra telos significa esse lugar, esse objetivo, esse ponto de chegada. E a Dani, ela está envolvida com essa ideia de produzir um mundo novo, rompendo com aquela ideia de política. Então, desde a terceira temporada, observe como que você já tem uma relação forte. Ela crucificou os líderes daquela cidade que ela tomou e ela passa a ter uma relação com as massas de êxtase. Olha essa imagem que forte da Dani com as massas e de Hitler com as suas massas. Perceba, então, que já existe toda uma arqueologia ao longo da série. A Hannah Arendt mostra nesse livro aqui sensacional como que o terror é um elemento primoroso na construção do fascismo. No capítulo que ela fala da propaganda, ela fala assim, a propaganda, que é toda essa estética que a gente está vendo, serve para trazer os não iniciados para dentro do regime. Mas, quando você entra no regime, você está naquele estado de ambivalência, que você vai sentir o terror e a admiração. E isso é muito importante porque a gente percebe como que a Dani, antes dela tomar a decisão de acabar com o Kingsland, ela já estava evidenciando esse sentimento de conquistar o apreço popular a partir do terror. E nós percebemos como que esses elementos totalitários estão presentes e até mesmo algumas associações que a gente pode fazer da própria estética da Dani e seu dragão. Olha que massa! Pode ser viagem completa minha, mas essas imagens me convenceram demais. A Dani voando no seu dragão e tendo essa grande força militar, assemelha-se muito no início da Segunda Guerra Mundial com o Hitler e a sua Luftwaffe, a sua força aérea alemã, como que, associada à infantaria e aos tanques, na famosa Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, o Hitler conseguiu uma vantagem enorme. Olha, essas imagens, Londres foi arrasada, assim como Kingsland foi, pelo dragão. E isso evidencia, nesse momento, como que você tem uma nova tecnologia ou um novo uso de uma tecnologia propiciando um avanço militar. Quer ver outra coisa sensacional? Essa muralha aí que você está vendo é a muralha de Kingsland, que até esse momento da série, nós tínhamos uma certa dúvida se Duny ia conseguir passar pelas muralhas e derrotar a Cersei com a facilidade que foi o episódio. Isso a gente pode fazer uma comparação muito interessante com a linha Maginot, como que essa linha Maginot, ela era a proteção dos parisienses, da França, antes da Segunda Guerra Mundial acontecer. E Hitler passou com uma facilidade para essa linha e tomou a França de assalto muito rapidamente. Então perceba que a gente tem vários elementos e o ponto-chave que eu acho que a gente pode encerrar a nossa análise vem com o filósofo Zizek. O Zizek, depois que a série acabou, ele escreveu um texto que você vai ver aí na descrição do canal muito sensacional que ele analisa como que no mundo contemporâneo nós ainda temos medo das mulheres fortes e como que a gente tem medo do que ele chamou de uma feminilidade tóxica. Se a gente for analisar o final da série a Sansa permaneceu como uma resistência mas a série foi resumida e resolvida a partir das mãos de um homem. E o Zizek nesse texto maravilhoso ele vai elaborando e mostrando como que na nossa contemporaneidade nós ainda temos essa visão da mulher assim como a mulher na visão hegeliana de que ela corrompe a harmonia da política porque ela busca as coisas pessoais ou a gente ainda tem aquele fetiche da mulher louca assim como o Zizek disse ou até mesmo na obra de Wagner coloca sempre a mulher como esse elemento desestabilizador. Esse mal estar é um dos elementos muito marcantes para a gente pensar também porque tantas pessoas tiveram esse sentimento ruim com o desfecho da Dany Targaryen. Mas isso aí essa análise sobre os elementos estéticos a influência de que a arte a cultura tem na nossa visão contemporânea isso meu caro é coisa para outro vídeo beleza? Se você gostou comenta aí para nós se você tem alguma crítica alguma outra teoria não deixe de comentar beleza? Um salve para vocês falou é nóis! é nóis!